Primeira João... Repete, pastor, que eu não lembro. Primeira João 3, 7. Mas você não entende a Bíblia, irmã? Mas... Fica na sua. Pastorzinho lindo? Menino, sai do Zopzop! Tá repreendido! Aqui é a Bíblia também. Deixa eu ver onde que tá o João aqui. Primeira João 3, 7. Calma aí. Não achou a João ainda não, ouviu? Dá licença, irmã. Cada um muito sabido. É depois de Segunda Pedro. E antes de Segunda Pedro vem a Primeira Pedro. E antes vem Tiago. Primeira João 3, 7. Eu achei só João. Não achei nem aqui. É aí mesmo. Procura Tiago. É aí mesmo, perto do... De Lucas. É, perto do Lucas. Primeira João o quê? 3, 7. Pode falar. Filhinhos, ninguém vós engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado... Estamos no versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desse princípio para isto. O Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Então, aqui fala que também, quem prega a justiça é justo. E também fala, filhinhos, ninguém vos engane. No caso, seria filhinhos, ninguém você deve enganar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Vamos abrir lá agora em Deuteronômetro. Capítulo 2, versículo 1. Achou, Patrick? Depois de números. Deuteronômio o quê? Capítulo 2, versículo 1. Moisés fala... Calma aí, pastor. Calma aí, calma aí, pastor. Edomitas, Moabitas e Amonitas. Só o título. Dois o quê? Pode começar, pastor. Depois, viramos-nos e caminhamos ao deserto, caminho do mar vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Serio. Então o Senhor me falou, dizendo, Azar, tem-lhes rodeado esta montanha. Virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo, Passareis pelo termos vossos irmãos, Os filhos de Isaú, Que habitam em Serio. E eles terão medo de vós, Porém guardar-vos bem. Glória a Deus. Que o Senhor falou que eles tinham azar. E sai do zap zap, pelo amor de Deus. Ô, pastor, estou prestando atenção, mãe. Que fala que o Senhor disse para eles. Azar vocês têm rodeado esta montanha. Virai-os para o nordeste. No caso, virastes para o norte. Porque aí vocês vão ir para o lugar certo. E dá ordem ao povo, dizendo, Passareis pelos termos de vossos irmãos, Os filhos de Isaú, Que habitam em Serio, E eles terão medo de vós. Porém guardar-vos o bem. Aqui, ó. Porém guardar-vos o bem. Por que é que fala? Para vocês guardarem o bem. Né, Patrick? Tá mexendo no zap zap até agora. Se você continuar mexendo no zap zap, Eu vou tirar esse telefone de você. Tá, vai, pastor. Vamos abrir lá agora. Não, meu Deus. Esse é o último, cara. Aham. O Couto na casa da... Mateus 3. Quero ir embora. Mateus 3. O Couto não pega nem o dízimo. Tem dois integrantes na igreja. Tem importância não, porque onde tem dois, três reunidos falando a palavra de Deus é a igreja. Irmã, você não pode falar nada. Você jogou na loteria. Não escusarás vossos testemunhos contra quem você não sabe o que fez. Rapaz! Aleluia. Olha que benção de menino. Rapaz! Vai, filho. Você tem que virar rico pra você sustentar seu irmão aqui. Mateus 3, 11. Mateus é no meio da bíblia. Irmã, fica quietinha. Nem bíblia você tem. Novo testamento. Eu tenho, mas o pastor tá usando. Ah. O pastor quer falar e usa no celular? Qual que é o versículo, irmão? O versículo 11. Depois de Malatias. 11 o quê? Mateus 3, 11. Oh, irmão. Você falou 11, cara. 3, 11. Vai falar. Amém? Amém. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas aparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aqui diz que vai batizar com fogo, fogo do Espírito Santo. E também diz aqui. Vos batizo com água para o arrependimento. No caso, perdão dos seus pecados. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar de pé? Orar? Vamos orar. Vamos ficar de pé? Não, tô de cor. Vamos. Deixa eu... Vai, ora, filho. Senhor Deus e Pai, dos queridos e dos amados, obrigado por este culto. Amém, Senhor. Aleluia. Os que vão em paz para as suas casas, proteja-os enquanto vão. E para de dar risada, Senhor, protege ele, porque ele... Ele não sabe o que faz. Ele não sabe o que faz, Senhor. Amém. Amém. Obrigada, Senhor. Vamos em paz. O Senhor nos acompanha. Vamos apontar os dedos.